Uma partilha, sucessões, onde há um lote que é particular do falecido, porém a casa foi construída pelo casal. Devo fazer a partilha separando o valor do lote do valor da prefeitoria? Me sugeriram considerar como se tudo fosse um só imóvel, mas os valores são diferentes, e visto ter filhos de outro casamento, não acho justo. O que acham? Eu acho que é mais ou menos o que a gente já respondeu na pergunta passada. O lote é só de um, a edificação que é dos dois, e aí a questão da partilha, que é diferente da questão dos filhos, a questão da partilha, teria que fazer essa diferenciação sim, o que é só de um, e teria que fazer essa apuração dos percentuais, do quanto vale a edificação, quanto vale o terreno, e partilhar a edificação, que foi o que realmente foi construído na constância do relacionamento. E lembrando que os filhos vão ser herdeiros dos pais, independentemente de como ficou a partilha, sendo o filho vai herdar ou do pai ou da mãe.